Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba chanita Queria boinas alvargadas E um cachorro companheiro Pra me ajudar a botar as vacas Do meu petiço soqueiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba Que ela o meu bem quer ler E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito baixo Pra ver o ronco que sai Botas feitiço do alegrete Esporas do Ibiracai Lenço vermelho e guanacas Compradas lá no Uruguai É pra que digam quando eu passe Saiu igualzido ao pai Pra que me digam quando eu passe Saiu igualzido ao pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Desse rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita